Eu queria te perguntar se em algum momento da sua vida, ou de repente nesse exato momento Você sente que você sabe muito bem o que as pessoas à sua volta precisam Você sabe o que a sua casa precisa, quem sabe sua família Não sei se você tem um filho ou uma filha Mas tudo é muito claro pra você Só que daí quando você olha pra si, você fala Tá, e eu? Onde que eu tô nisso tudo? E eu confesso que esse vídeo é um daqueles em que eu abro meu coração pra falar sobre uma questão minha Que eu tô vivendo nesse exato momento Então da mesma forma como tantas vezes vocês vêm aqui e se abrem hoje, eu vou fazer um pouco disso Em outras experiências eu tive muito acolhimento de vocês Então venho aqui assim bem de igual pra igual Porque estamos todos juntos nessa mesma caminhada E de repente um pouco dessas palavras possam te ajudar E as palavras de vocês possam me ajudar também Vamos falar sobre indecisão, falta de clareza Sobre de repente estar se deixando por último E como que a gente pode aí trabalhar isso tudo E falar um pouco como que a gente pode lidar com isso tudo Eu tô ainda me entendendo, mas sempre que eu gravo um vídeo pra vocês com algum tema Me dar uma clareza só de falar sobre isso já ajuda Então muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Domingo Zem Que eu sei que vocês assistem muitas vezes fora do domingo Mas se você tá aqui, se você chegou até aqui, não é à toa Te agradeço pela sua presença Se você ainda não se inscreveu aqui no canal E se você gostar, sentir no seu coração Se inscreve, fica, vem fazer parte da nossa família E a minha imensa gratidão por 3 anos de Zem Meu aplicativo Que a maioria de vocês já conhece Onde a gente começou lá atrás Buscando oferecer pras pessoas Ferramentas simples Que tivessem ali na ponta dos dedos Pra que elas lidassem com os desafios Com meditações guiadas Programas pro autoconhecimento Uma série de ferramentas e possibilidades Pra que vocês se encontrassem ali E pudessem se encontrar também com vocês mesmos Com as suas capacidades Com o seu auto-amor Com a sua auto-estima Com a sua autoconfiança Então o Zem, ele veio mudando vidas pelo mundo afora A gente tá em mais de 150 países hoje E se você ainda não conheceu o meu aplicativo É sempre uma tradição deixar o link aqui na descrição E nos comentários E muito obrigada por cada um de vocês Que acreditou nesse sonho Que fez parte disso tudo E consequentemente fez com que esse sonho Se tornasse realidade E nesses três anos, gente Cada vez mais Eu vim buscando caminhos Pro autoconhecimento Pro meu equilíbrio Testando uma série de coisas O que é ótimo Mas tem certos momentos Em que a gente sabe Que a gente tem repertório A gente até sabe O que a gente tem que fazer Mas tá difícil de tomar uma atitude Ontem eu tive uma reunião aqui Com a Liv e com o Honey Que é a equipe lindeza E daí entre as conversas Eles perguntaram Ju, mas fala melhor Sobre os seus objetivos daqui pra frente E eu não sabia o que dizer Sabe quando você se pega Naquele momento Em que você tá gerenciando Tantas coisas Como eu disse pra vocês Na sua casa Na sua família Seus filhos E você resolve tudo Ou você resolve tudo Que foi possível Mas aí você vai se deixando Pra depois E se deixa um pouquinho Pra depois E daí você nem sabe mais O que é que você tá precisando Você não sabe nem mais Quais são as suas reais prioridades Ou por onde que você começa Com aquilo que você tem que fazer Então eu estou Vivendo isso Minha filha começou Na escolinha Ela tem um ano e três meses E a gente sentiu Que agora era a hora E agora eu tenho também Tempo livre Todas as tardes E eu não sei Por onde eu começo Eu não sei se eu trabalho Se eu resolvo as coisas da casa Ou seja Eu queria tanto ter Um pouco mais de tempo E aí uma vez que eu tenha Esse tempo Eu tô aqui Sem saber por onde começar Então gente, olha É uma coisa E difícil de tomar decisões Eu ando muito indecisa também E o que eu parei E ontem tive uma conversa Bem longa com meu marido Com o Krika Eu percebi que essa conversa Me ajudou Porque ele me fez perguntas Que eu sei Eu tô cansada de saber Mas que eu não tava fazendo Pra mim mesma Então vamos lá Quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos pontuais? O que você tá querendo Pra esse mês? Ou pra esse ano? Aí no começo eu fiquei Poxa, tá tudo bem Tá tudo bom Né? Não tinha um grande objetivo Pra agora E de vez em quando É importante a gente repensar Quais são nossas metas Quais são os nossos objetivos E se lembrar de que A gente não precisa ser Uma máquina de resultados A gente vive hoje em dia Com as informações Tão aceleradas E é tanta coisa ao mesmo tempo Que muitas vezes A gente quer entregar mais Do que a gente tem E eu costumava ser assim Então eu vim desacelerando Só que aí cheguei Num momento em que desacelerei demais Cuidando de tudo e de todos A minha volta E de repente Em relação A minha vida profissional Puxa, lancei meu livro Ano passado Montei o escritório aqui O trabalho tá indo bem Mas o que mais O que mais que a gente vai querer Pra onde que a gente vai caminhar Então eu me peguei Num momento em que Sou muito grata por tudo isso Mas e aí? Pra onde que a gente vai agora? E as pessoas que estão à sua volta É muito importante que você crie sintonia Pra que elas entendam Pra onde que em conjunto vocês vão Então se você tá se sentindo assim Nesse exato momento Primeiro, diagnostica por que Que você chegou até aqui O que que aconteceu Que te trouxe até aqui Então eu percebo que em partes Foi a questão da maternidade Que envolve muitas mudanças E nessas mudanças todas Chegou uma hora que eu parei E não sei mais O que que a Juliana vai fazer O que que eu posso fazer E enfim, né A Juliana, a esposa, a mãe E tararã, tudo mais, sabe E o que eu percebo Nas últimas três semanas Eu deixei de fazer algumas práticas Do meu dia a dia Que me traziam clareza Equilíbrio Um monte de coisas Eu tava corrida Com obra, com mudança Então isso afetou muito, gente Às vezes são atitudes simples Que você vai ter Na hora que você levanta da sua cama E que vão fazer com que você Tenha uma visão mais clara Sobre o seu dia A sua vida As pessoas E os desafios E são coisas muito simples É momento você com você Talvez um silêncio Que você faça Uma oração Uma meditação Uma corrida O que que é que você tem feito Por você E eu percebi Que nessas últimas semanas Eu fiz pouquíssimo por mim E olha só onde chegamos, né E não precisa ser muito tempo Não, gente Às vezes é coisa assim Quando você tem muita disciplina E afinco Se você passa uma semana Muito diferente Já dá uma afetada Então muito cuidado Busca criar os seus rituais Para que você possa Levá-los com você Seja numa viagem Numa pausa Num momento desafiador Mas pratique Porque essa constância, gente Muda muito Essa constância faz com que a gente Se mantenha em movimento E o que eu senti É que faltou movimento Da minha parte Eu fiquei ali empacada A vida passando a minha volta Como um furacão Assim E eu fiquei empacada Empaquei Com muitas decisões Para fazer Sem saber por onde começar Então lembra de Acolher o seu momento Mas de não parar também, né Entender qual o ritmo Que você vai seguir Daqui para frente Qual que é o seu possível Hoje Eu não sei o que você sente Em relação a isso Se você já passou por isso Ou está passando Mas eu acho que Uma palavra que define bem Esse momento Era de uma certa estagnação Pessoal Tudo girando bem Tudo acontecendo Só que eu mesma Fiquei ali parada Então agora Como que eu vou fazer Daqui para frente Comecei um curso de costura Que pelo menos É um momentinho Uma vez por semana Que eu vou ter comigo Comecei a praticar yoga Em casa Mais vezes por semana E coloquei a meditação Também no começo Do meu dia Não importa o que eu estou fazendo Estarei meditando Eu ligo o zen E deixo a meditação Se eu estiver lavando louça Se eu estiver arrumando a casa Vestindo a minha filha Para sair Eu deixo lá Não precisa ser um momento Gente Que você pare E fique Se você puder Ótimo Mas se você não puder Dar um jeito Então é justamente Essa adaptação Que muitas vezes A gente precisa E a gente não faz Porque a gente está Acostumado a fazer De tal jeito E se não for De tal jeito Você não faz De outro jeito Então essa adaptação Já puxa resiliência Jogo de cintura Sabe É aquela capacidade De você ir se moldando Aos momentos Sem deixar a peteca cair Então É esse o meu objetivo Para agora Colocar essas minhas práticas Se vocês quiserem A gente faz um vídeo Sobre as minhas práticas Para equilíbrio Para foco E tudo mais Qual seja ela Vou até mencionar Duas meditações Que tem a ver Com esses assuntos Eu mostrei ali Nas telinhas do começo Mas vale a gente Falar aqui O Zen tem meditações Em português Inglês Espanhol E em breve Em alemão Também Mas em português Tem duas meditações Bem legais Que é Autoinvestigação E limpando a confusão E limpando a confusão Que eu acho que amarram bem Com esse conteúdo E são caminhos Que eu estou incluindo Aí nas minhas práticas Do dia a dia Para ver se a gente Dá uma Uma fluida novamente Mas gente Assim como a natureza Temos nossos ciclos Os nossos momentos E acolher É diferente De se acomodar Então se acolha mais Se acomode menos E entenda quais atitudes Você pode colocar em prática Para fazer aí O seu ciclo Girar com mais leveza Com mais consciência Evitando aí Qualquer tipo De sofrimento De desgaste Mas é isso gente São bate-papos Que ajudam muito Conversar sobre Ajuda muito Se você quer conversar Pode deixar aqui Nos comentários Imensa gratidão Para vocês poderem Fazer parte Desses meus ciclos E me ajudarem Também na minha caminhada Espero ter te ajudado E gratidão Por essa troca Um grande beijo No seu coração Até semana que vem Até domingo que vem A gente se vê